Ei gente, tudo bem? O meu nome é Bárbara e nas redes sociais eu sou conhecida como Barbarize e aqui no Espírito Santo eu trabalho com moda afro, com acessórios bem basiquinhos, porque moda afro é alegria, é história. E ó, deixa eu falar uma coisa, o Sebré me ensinou, sabe o que? Trabalhar muito bem minhas redes sociais e ver a rede social como uma principal ferramenta de trabalho. Com isso eu cresci, elevei minhas vendas aqui no varejo e eu vendo hoje pra fora do estado e fora do país. Você acredita? Pois é. O curso das redes sociais me ajudou um tanto e tem outro curso que eu também levo muito pro meu trabalho aqui no meu dia a dia, o planejamento. Se você não planejar, você não consegue adaptar o seu trabalho e também você não consegue concluir o seu serviço de forma correta. Vou te falar uma coisa, se você não planejar, você não tem cabeça pra você dar foco ao seu trabalho. Então, é melhor você ter uma mente boa pra você trabalhar hoje bem com os seus planos ou você vai trabalhar sem o planejamento e no final do dia você não tá bem. Então, planejar tem a ver também com a sua cabecinha. Você tem que trabalhar tranquila. E rede social, gente, olha, esse curso de mídia social deu um boom. Então, foque nesses cursos do Sebré, que é sucesso, porque eu carrego prêmio pra minha vida.